A CIDADE NO BRASIL Tava aqui... Ué... Tá pensando em me boicotar? Olha aqui! América! Vai te matar! Ai, e precisa ser de susto! A senhora devia procurar uma ajuda espiritual! Onde está o meu passaporte? Ah, você tá nervosinha por quê? Porque o Betinho não deu uma registrada da firma dele no seu cartório? É, eu não preciso disso. Eu tenho firmas abertas em vários cartórios do país. Eu quero saber onde está o meu passaporte que eu deixei ali naquela mesa numa sacola. Amarela? Isso! Pequenininha? Exato. Com um nó na ponta? Sim. Não vi, não. Seu cretino! Eu tenho certeza que você escondeu meu passaporte! Olha que eu vou cometer um homicídio! O meu pai fez uma faxina. Não sobrou nenhum lixo pra contar a história. Como é que é? Eu joguei a sacolinha fora que eu pensei que fosse lixo. Ai, lixo! É você, seu entulho! Américo, você tem que encontrar esse passaporte, senão a Nina, minha irmã, vai estar aqui pra sempre até tirar a segunda via. Ai, é verdade! Doutora Alice, minha irmãzinha entende das coisas e é possível que eu precise ficar aqui meses. Pelo amor de Deus, não roga essa praga não, que eu mesmo vou procurar esse passaporte, que eu não quero carimbar meu passaporte pro inferno. Nina, Nina, Nininha! Eu quero vê-la sorrir! Eu quero vê-la cantar! Sabe por quê? Porque eu já decidi! Eu vou para Portugal com você! Ah! Vai uma... Você vai? Você não vai é nada! Vou! Você não vai! Ai, me jogou poder, mãe! Olha! Olha só! Eu passei três temporadas, senhora! Ah, bobeira! Poxa, meu irmão, sei nada contra a minha agenda! Eu quero passar a vida inteira que eu puder com vocês duas do meu lado! Ai, bebida, mamãe! Nina, é você que tem que decidir quem vai para Portugal com você! Ah! Nossa, ele é forte! Ai, mas agora vocês vão ter que esperar, todo mundo vai ter que esperar que o Américo encontre meu passaporte que ele jogou no lixo! Oi? Ele jogou o passap... Não, não... Filho! Filho! Desmarrei aí! Olha só, Américo! Você devia morar num banheiro! Sabe por quê? Você só faz merda! Já sei! Aquele que encontrar o meu passaporte vai para Portugal comigo! Eu vou fora! Agora eu vou fazer vantagem! Tem que correr atrás do carro do lixo antes dele passar! Ó, Betinho vai queimar a largada, hein? Ubre! Ah, olha, se for viajar comigo pode queimar a largada, a entrada, a saída... E atenção! Ia um! Ia dois! Ia três! Ia três! E... Já! Vai! Uh! Gente, mas... Que correção é essa toda, gente? Por que eles estão correndo? Ah, eles foram atrás do caminhão do lixo! Então eles vão correr à toa! O caminhão do lixo acabou de passar! Oi! 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 Vó? Desce! Ai, tá me dando! Ai, 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 ai... O vento preto! Meu Deus, vó! Eu vou desmaiar! Ih! Ih! Américo! Tô... Cris, calma aí! Ai!